Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é Thaiso Alves, bem vindo ao nosso canal, muita paz para você. Hoje eu quero falar de uma ferramenta muito útil aqui no aplicativo PS Tosh, que é a ferramenta balde de tinta e eu quero falar de quatro opções que essa ferramenta tem. Vou aqui na minha opção de mais, vou criar um documento com tamanho qualquer. A ferramenta balde de tinta é muito fácil de você encontrar, é só você vir aqui neste E e aqui você tem balde de tinta. Aqui em tipo do balde de tinta você tem presença, traçado, ruído e nuvem. São essas quatro ferramentas que eu quero falar hoje e como aplicar aí nos seus trabalhos. Então vamos lá, aqui nessa opção de cor você pode estar escolhendo a cor que você quiser. Observe se eu vim aqui em tipo e colocar traçado, a primeira coisa que acontece ela vai sumir, mas para mim ativar o traçado eu tenho que sair da ferramenta balde de tinta para ativar o traçado. O presença ela pinta tudo, o traçado ela vai pintar mas só a borda, só que nesse caso aqui a gente não conseguiu pintar. Vou explicar porque. Primeiro você vai ter que vir aqui no E e vem aqui em selecionar tudo. Ao selecionar tudo vai criar uma seleção ao redor do seu documento. Aí você vem agora, ativa a sua ferramenta traçado e vem aqui em largura e aqui em largura você pode estar aumentando aí o tamanho da largura e observe que vai fazer apenas um quadrado envolto do seu documento, deixando espaço ainda em PNG. Deixando a gente voltar aqui agora eu vou vir aqui no lápis novamente, vou cancelar a seleção, voltando no balde de tinta, no E. Agora vou vir aqui no balde de tinta e aqui em tipo ainda tem um ruído. Se você mudar a cor aí ou mudar aqui a cor para preto você vai perceber aqui você também você pode diminuir a opacidade, viu? Tá certo? Esqueci de falar para você. Depois a gente volta aí. Então você pode estar mudando a cor aí e isso aí você pode fazer um grande efeito sobre sua imagem. A outra opção é a nuvem. Eu uso muito nuvem nos meus documentos. Ela vai ficar dessa seguinte forma mesmo, como você está vendo aí. Aí você pode trocar a cor para a cor que você quiser e a nuvem vai ficando aí da cor que você deixar aí o seu documento, né? Então são essas aí as opções que nós temos para o nosso balde de tinta. Lembrando que ao deixar ativado qualquer opção desse, ao terminar o seu trabalho, volte para a presença, porque senão vai ficar sempre a opção que você deixou ativada mesmo você desligando aí o seu aplicativo, né? Voltando para a nuvem, eu quero mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Então aqui eu criei esse documento, eu vou vir aqui nas camadas, né? Vou vir aqui em mais, vou criar uma camada vazia, tá bom? Agora vou vir aqui no meu balde de tinta, vou, aliás, vou vir aqui no meu E, vou vir no balde de tinta e vou escolher nuvem, né? Deixa aí ativar as minhas nuvens, demora um pouco, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Agora vou vir aqui e vou escolher uma cor para essas nuvens, vou escolher uma cor preta, né? Observe que ao escolher essa cor preta, olha o efeito que deu aí, tá vendo aí? Eu peguei um preto, né? Juntamente com o outro, um tá preto e o outro está de outra cor, né? Aqui você pode vir nesta opção e diminuir um pouco a opacidade, dando um efeito aí, ó, bem legal para você estar aplicando imagens sobrepostas. Também se você quisesse, você poderia vir na mesma opção, balde de tinta, né? Deixa eu ativar aqui o balde de tinta. Vim também em ruídos, né? No ruídos você pode, pode deixar dessa seguinte forma, né? Tá ok, agora você aumenta um pouco a opacidade para que o seu ruído apareça mais um pouco aí, dando também esse efeito. Isso aí você pode usar nos seus bundes, nas suas imagens, isso vai dar um efeito muito legal. Bom, hoje foi essa dica aí do balde de tinta para vocês aí, né? Relembrando que você pode ativar aqui nessa opção do Air, você vem aqui, ó, no balde de tinta, em tipo você vai ter várias opções, você vai ter presença, traçado, ruído e nuvens, onde você pode estar trabalhando aí com o seu balde de tinta. Essa foi a dica de hoje aí do PS Toche, espero que você tenha gostado. Se inscreva ali no nosso canal, deixe o seu like, aperte o sininho, porque a gente vai enviar muitas aulas para você aí no seu canal, tá? Quando você aperta o sininho, no momento que a gente grava uma aula aqui, você já recebe aí no seu canal, tá bom? Muito obrigado aí pelos mil e quatrocentos inscritos, estamos em rumo aos mil e quinhentos, né? Obrigado a vocês que estão no nosso canal, com a gente há muito tempo, e a você que está chegando agora, se inscreve aí e deixa o teu like, deixa o teu comentário aí, bem especial, e compartilha esse vídeo, e chama teus amigos para estudar cartaz aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço para você, fui e até a próxima aula.